Música 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 E nos damos o louvor Ao único que é digno de receber Ao único que é digno de receber O rei da sua palavra A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno Ao rei eterno Imoral Invescite É o mais real A ele Ministramos Coroamos 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 Aqui no nome de Jesus Coroamos Aqui no nome de Jesus Adoramos Adoramos O que é nome de Jesus Sementes Ao teu céu Consagramos Todo o nosso serenidade Coroamos Coroamos A ti ó Jesus Coroamos A ti ó Jesus Coroamos 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 Obrigado.